E aí pessoal, de volta aqui em mais um vídeo de relatório de progresso, dessa vez com o Rio Jinx, o emulador de Nintendo Switch para PC. Vamos abordar aqui os progressos do emulador durante o mês de janeiro de 2022. Lembrando que o relatório completo vai estar aí na descrição do vídeo, vou citar aqui apenas as partes mais importantes. Se você quer se aprofundar mais no assunto, acesse o link da postagem deles lá no blog do Rio Jinx. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí no vídeo, porque isso ajuda muito e incentiva a estar trazendo mais conteúdos como esse. E se puder virar membro, meu muito obrigado, muito obrigado a todas as pessoas que contribuem aqui com o canal. Primeiramente, tivemos também o progresso do Vulkan, não é de agora, eles estão com essa API desde o ano passado. Tá demorando bastante para ser implementada nas versões mainline, só que com o passar do tempo, cada relatório, eles vão melhorando cada vez mais a API. Para ficar redondinha antes de liberar para o público nas atualizações principais. E com relação ao Vulkan, tivemos uma correção para o Final Fantasy VII. Uma implementação do shader Spirvy, que está ainda experimental. Não está nas compilações que eles disponibilizaram lá no link de download da PR do GitHub. Mas essa implementação do shader Spirvy vai melhorar muito a compilação de shader em jogos diminuindo também o Gargalo. Eles até lançaram um comparativo entre o OpenGL, utilizando a compilação padrão, que é o GLSL, que é muito boa, versus o Vulkan, utilizando o Spirvy. E é meio que absurdo, quase que não tem gargalo. Então, essa implementação, quando chegar de maneira oficial e também nas compilações de teste, eu vou estar avisando vocês, porque isso vai ajudar muito na compilação de shaders. E no OpenGL, ele está utilizando a compilação totalmente multi-thread, ou seja, utilizando mais de um thread, que faz com que as coisas sejam executadas mais rápido. Enquanto que no Vulkan, ele está utilizando apenas a compilação single-thread, ou seja, assim que eles implementarem o Spirvy multi-thread, praticamente não vai existir gargalo, não vai existir travamento. Então, vai ser bem fluido, igual acontece com o Semo. E esse aí é o poder do Spirvy, que eles estão em desenvolvimento, e em breve eles vão estar falando mais a respeito. Outros jogos que tiveram melhorias com relação ao Spirvy, que como é uma compilação de shader diferente, alguns jogos podem estar quebrando. Então, já foram corrigidos vários de alguns estilos, como por exemplo, Breath of the Wild, X-Megami T6-5, Monster Hunter Rise e Paper Mario, que são alguns jogos que já estão renderizando corretamente nesse novo método de compilação de shader. Tivemos também melhorias para a GPU, com a correção da escala de renderização que estava causando um estranho deslocamento de Bloom em Super Mario Party e Clubhouse Games. O jogo Clubhouse Games ainda tem uma aparência pixelada em vários dos seus jogos, devido a outras coisas que ele faz no shader. Além disso, também vai ser corrigido uma regressão em que alguns artefatos da linha apareciam se você melhorasse o jogo como Hyrule Warriors e Jove of Calamity. Eles também tivemos umas melhorias de renderização e correção para diversos jogos, dentre eles animações corretas do Teleport, do Zelda Breath of the Wild e Splatoon 2, correções também de renderização e Life's Strangers True Colors. As correções do tamanho de texturas multisample amostradas que corrigem também a renderização no Okami HD, que agora renderiza corretamente algumas cenas. Além, é claro, de correções para o OpenGL e também o Vulkan, com a renderização de alguns jogos, inclusive Pathway, que antes não tinha uma tela que renderizava durante o carregamento correta. Agora esse jogo já está demonstrando uma renderização mais fiel. Foi assinado também um suporte a capacidade para formatos BGRA, com o objetivo principal é reduzir a diferença entre o branch Vulkan e o branch atual da Mainline, que utiliza apenas o OpenGL, o que vai tornar a revisão do código mais fácil pelos desenvolvedores. Além desse suporte a formatos BGRA, tivemos um suporte para descompreensão BC1-2-3, para texturas 3D, que vai corrigir os textos em Tears of Vesperia e as correções em Xenoblades Chronicles 2. Tivemos também muitas correções de conexão de rede. Isso aqui eles abordaram como um tópico bem, bem extenso. Cobre praticamente metade do relatório de progresso, essas correções de rede que os desenvolvedores estão fazendo. E essas correções permitem que você acesse alguns aplicativos, como por exemplo o YouTube diretamente do Rio Jinx. Você baixa o aplicativo, conecta a sua internet e ele vai estar acessando a página do YouTube. Lembrando que no Rio Jinx você não tem suporte aos jogos online, é apenas a esses aplicativos. Por exemplo, o YouTube, acho que a Netflix também funciona. Mas enfim, é fixante de que essas correções de rede não te permitem jogar online nos servidores da Nintendo. E a partir dessas correções, o jogo Crash Bandicoot 4, ele inicia novamente, que antes teve uma pequena regressão. Porque o jogo, ele acessa os servidores da Activision para fazer o login. E antes, depois dessas implementações, ele não estava iniciando, agora ele já inicia novamente. Tivemos um bloqueio na tentativa de comunicação com os servidores NPLN, que são os novos servidores de jogos online da Nintendo. Alguns jogos, como por exemplo o Monster Hunter Rise, que foi o primeiro jogo a fazer o uso desse novo sistema. Que utiliza essa nova arquitetura, esse novo sistema de conexão online da Nintendo. Ele teve algumas melhorias, então o Rio Jinx já prevendo que a Nintendo migrou os servidores. Eles já fizeram algumas adaptações. Isso porque o Monster Hunter Rise não foi o primeiro e nem vai ser o último a estar utilizando. Outros jogos vão estar utilizando esse novo sistema de comunicação com os servidores da Nintendo. Então essa alteração, ela adiciona novos servidores à lista interna do DNS. Para que os jogos que necessitem estar acessando esses servidores, eles possam estar iniciando corretamente. Tivemos também uma adição na interface de usuário para o gerenciador de cheats. E essa mudança implementa um gerenciador próprio, do próprio Rio Jinx. Que analisará os arquivos de cheats e vai permitir que eles sejam ativados com o tempo de execução do jogo. Então você abre uma janela do gerenciador de cheats e ela vai te mostrar todos os cheats que você tem. Então você pode estar ativando eles em game ou antes de iniciar o jogo. Isso é muito útil e você pode estar selecionando essa opção. Caso o seu jogo tenha algum cheat instalado, por exemplo aqui no canal, eu expliquei como que coloca no Pokémon Legends Arcus. Esses alguns cheats que funcionam no Rio Jinx. Então tem no menu de ações de gerenciar cheats. Então você precisa ter o cheat válido na pasta de mods do seu jogo. Ele vai estar mostrando para ti todas essas melhorias que chegaram aí para essa interface de usuário. E também os desenvolvedores deixam umas palavras de encerramento falando que o Rio Jinx ainda está em muita coisa para ser implementada. Como por exemplo, eles falaram bastante dessas melhorias da rede que até permitiu que a galera acompanhasse a última Nintendo Direct diretamente pelo Rio Jinx. Isso não é muito uma ironia você acompanhar a Nintendo pelo emulador, mas enfim, eles falaram isso. E também mostraram algumas melhorias que a nova interface do Rio Jinx está recebendo. Que para quem não sabe, a nova interface chamada de Avalonia vai ser implementada em um futuro próximo. Tem até um vídeo aqui no canal mostrando um pouco mais das melhorias que teve essa nova interface. E recentemente eles estão passando por uma série de alterações visuais que vai deixar o emulador bem mais próximo do Nintendo Switch. E não só na parte de você ver os jogos, mas também nas telas, menus. Então está bem interessante os novos menus que vão ser adicionados. E assim que tiver essa implementação nas compilações principais, vou estar atualizando obviamente o tutorial de guia do Rio Jinx. E está mostrando para vocês todas as novidades que, diga-se de passagem, está muito, mas muito bonita mesmo. Está bem moderno, vai ter suporte ao tema preto, ao tema branco e quem sabe também até alguns temas personalizados. O desenvolvedor já até chegou a falar que no futuro próximo, quem sabe a gente tenha também uma interface parecida com a própria do Nintendo Switch. Então o Rio Jinx, por ter um método de desenvolvimento diferente do Yuzu, ele permite que tenhamos essas interfaces mais modernas em comparação com outros emuladores. Mas essas são as novidades que a gente teve do Rio Jinx nesse último mês. Por incrível que pareça, eles não falaram do Pokémon Legends, que saiu no final do mês. Talvez entre no próximo relatório, porque o Pokémon Legends estava rodando bem, teve várias correções para esse jogo no Rio Jinx, mas eles não citaram nada com relação a esse jogo. Outros jogos que já são comumente estudados pela galera, eles falaram, mas o Pokémon Legends, por incrível que pareça, eles nem citaram o nome do jogo. Mas é isso pessoal, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Deixe também seu comentário do que você está achando dessas últimas versões do Rio Jinx. E qualquer coisa também, caso queira estar testando esse outro emulador, dê uma olhada no vídeo da guia atualizada aqui do canal. Esse foi o vídeo, nos vemos na próxima. Um forte abraço, valeu, falou!